e esse poinho aqui tá dando trabalho ó ó ó ó tá roubando a cerca ó ó ó tá roubando a cerca ó aqui é na estaca de cimento já tô nas estacas tudinho ali ó menino ele vai sair e tá indo para a pista hoje chegou aqui nós botamos ele para dentro aqui ó tô na tela aqui ó arrenguele olha olha a cara do bicho não tem cerca não meu amigo porque aqui é o quintal todo na terra aqui ó olha o negócio tá meio feio aqui pra eles viu o bicho o bicho tem força viu porque torou as estacas de cimento ali tudinho ali ó ó o bicho tá feio e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí